Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um conceito que vai ajudá-los a tocar de forma mais consciente e afinada. Vamos falar sobre padrões de dedos. Nós usamos os nossos dedos de forma independente quando tocamos os nossos instrumentos, mas se pensarmos nas suas distâncias como formas, ficará muito mais fácil de afinar algumas passagens musicais. Quando nós temos um dedo junto do outro, nós vamos ter uma distância de semitom entre essas duas notas. E quando nós temos uma distância de um dedo entre um dedo e outro, nós temos a distância de um tom entre essas duas notas. Vamos trabalhar alguns padrões de dedo nas quatro cordas do nosso instrumento. E para classificá-los, sempre vamos mencionar os dedos que formam o semitom, ou seja, os dedos que estão próximos. Deduz-se, portanto, que os outros dedos estão separados, formando o tom inteiro. O primeiro padrão que aprendemos quando estamos violino ou viola, normalmente é o padrão que mantém os dedos dois e três juntos. Vamos tocar esse padrão nas quatro cordas do nosso instrumento. Não importa se você toca violino ou viola, o exercício será o mesmo. Agora, passamos para o segundo padrão aprendido. Aquele que deixa os dedos um e dois juntos. E aí E aí E aí E aí O terceiro padrão que normalmente aprendemos é o que mantém os dedos três e quatro juntos. A CIDADE NO BRASIL Esses três padrões são a base da construção da forma da mão. Quando somos capazes de fazer eles, então podemos pensar nos mais diversos padrões possíveis. Vamos experimentar fazer os quatro dedos separados. A CIDADE NO BRASIL Agora, vamos fazer todos os dedos juntos? A CIDADE NO BRASIL Claro que os dedos não precisam seguir sempre essa proporção de semitom e tom. Às vezes, a distância é maior. Olha só o padrão que nós vamos fazer agora. O primeiro dedo, o segundo dedo colado com o primeiro dedo e nós vamos afastar o terceiro dedo em um tom e meio. E depois, colocar o quarto dedo juntinho com o terceiro. Olha só o som que sai. Olha só o som que sai. Existem outros padrões de dedos que você pode trabalhar. Nós vamos deixar aqui uma imagem com 12 padrões diferentes de dedos que você pode estudar e desenvolver essa questão. Muito obrigado por terem assistido essa videoaula e até o próximo vídeo. TEMADE NO BRASIL 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 TEMADE NO BRASIL